Acho que o jogo lá foi importante para uma sequência de duas vitórias, né? Você acha que esse objetivo aí para a time de construir um caminho, de buscar essa regularidade de novo, é o começo aí disso? Primeiramente, boa tarde. Então, é um episódio super importante lá. Contra o Vila Nova, ainda mais no Serra, que a gente sabe que é muito difícil jogar lá. E a gente está buscando o nosso equilíbrio, hein, Jair? Acho que o momento é bom, né? De quatro jogos sem perder, mas a gente não pode se empolgar também. Temos que encostar na realidade, mas a gente está assim, no caminho certo, buscando um equilíbrio e a gente está se preparando para continuar assim. Você acha que está próximo, Murilo, de alcançar esse equilíbrio? O que está voltando para a gente ter uma constância maior entre os dois tempos? Então, eu acho que a gente está caminhando para o que a gente quer. Como eu falei, a gente já são quatro partidas sem perder, né? Nossa defesa não tomou gol nessas quatro partidas, se não me engano. E nos últimos dois jogos a gente já conseguiu fazer gol, então já é um caminho, já estamos conseguindo se equilibrar mais. Ainda não consigo dizer se está próximo, mas a gente está caminhando para chegar lá. Murilo, e quando você fala dessa questão do marcar gols, três gols nos últimos dois jogos, dois gols seus nessa última partida, eu imagino que tenha sido uma noite muito feliz para você. Sim, mas primeiramente eu fico feliz com a vitória, com a vitória do menino. Como foi lá, a gente sabe que, como eu falei, é difícil jogar lá na Serra Dourada. E como eu sou de lá, sou de Goiás, e a família da minha esposa é de Goiânia, então fiquei muito feliz com os dois gols. Eles estavam lá assistindo o jogo, os meus amigos também estavam lá, então fiquei muito feliz pelos gols, mas mais feliz ainda pela vitória que a gente conseguiu lá. Você é de Jatai, né? Sou, sou de Jatai. É lá perto. Estava umas três horas de lá. Estava com a família toda lá também, acompanhando? Não, então, só a família do meu esposo que teve condinho do jogo, e os meus amigos, a minha família mesmo, não teve condinho a esse ponto. Então, eu acho que é muito importante para todos. Murilo, até semana passada o time não vencia quatro jogos, não marcava também gols a quatro jogos. Isso aí era muito para falar, para comentar. Que dificuldades eram essas que o time vinha encontrando? O que que conseguiu para o Flava Fogo voltar a fazer gols nesses dois últimos jogos? Você acha que tem algo ainda melhorado no setor ofensivo também? Não, sempre tem. Eu acredito que o tempo de trabalho, né? Eu acho que o Emerson é um excelente treinador, só que antes não estava tendo tempo de trabalhar. Não tinha a semana completa de trabalhar. Então, as duas últimas semanas, se eu não me engano, a gente teve mais tempo de trabalhar, mais tempo de conversar. E isso fez que a nossa equipe melhorasse. E eu acredito que cada vez vai me levar mais. Murilo, vocês estão no G4, né, até então. Claro, ainda tem dois jogos extremamente importantes para tentar confirmar esse G4 aí, mundão. Como é que fica para vocês nesse momento? O Emerson Maria vinha falando bastante que vocês não estavam mais focando em G4 no momento, né? Que o objetivo era, de fato, encontrar esse equilíbrio, construir um caminho para depois falar de G4, para depois falar de classificação. A partir do momento que vocês estão nele, com a possibilidade de permanecer dependendo de resultados, dá para pensar nesse conjunto tudo aí? Sim, a nossa vontade é de estar no G4 sempre. Mas a gente tem que ir por partes, pensar jogo a jogo. Não adianta a gente pensar só no G4 se a gente tem que pensar durante a semana contra o Operar, que é o nosso próximo jogo contra o Vila Mãe que foi. Então a gente tem que pensar jogo a jogo. A nossa ideia também é atingir os 45 pontos, que é importantíssimo. E a gente vai pegar sim para quem sabe estar lá em cima também, junto com as outras equipes. Desculpa, só para comentar. Esses 45 pontos seriam o cálculo de vocês para fugir do rebaixamento? É, o pensamento nosso sim, os 45 pontos é onde pode sim fugir do rebaixamento. Então a gente está lutando jogo a jogo, tentando fazer o máximo de pontos. A gente sabe que a gente está próximo do G4 ali, mas a gente primeiramente vai tentar fugir do... atingir os 45 pontos. Você falou esse lance de pés no chão, não vem ver muita ilusão também para o torcedor que o Botafogo vem em uma recuperação do campeonato. Mas você acha que o Botafogo, assim, dá para passar alguma expectativa? É que o Botafogo é um time de G4 realmente, um time que está reabilitado, que vai buscar o acesso? Tem condições para isso? Então, o nosso elenco é forte, a diretoria deixa a gente bem respaldada, com o Salário em dia, Bicho em dia. A gente tem totais condições de brigar assim pelo G4 e a gente vai brigar assim. Não é que a gente não quer estar no G4, a gente quer estar assim, mas primeiramente a gente tem que pensar parte a parte, é jogo a jogo, é atingir os 45, atingir os 45 já dá mais uma tranquilidade para a gente, para a gente chegar no final do campeonato, se Deus quiser, estar próximo do G4 ali. Você citou o operário, é um confronto direto na próxima rodada ali, posição, para tentar se estabilizar. É um time que veio crescendo bastante, veio comendo pelas beiradas, na verdade, e de repente que burou ali em cima. O que vocês já viram ali nesse operário, esperam no operário? Então, a gente teve a oportunidade de jogar contra eles lá na casa deles, a gente viu que é uma equipe super forte, tem totais condições de vir aqui fazer um bom jogo contra a gente, e a gente tem total respeito contra eles, a gente sabe que o campeonato é super difícil, e várias equipe se melhoraram e eles melhoraram também. Então, vai ser um jogo super difícil, a gente tem alguns dias para treinar, ainda não treino depois do jogo, então a gente vai trabalhar muito para que contra o jogo do operário a gente possa fazer um bom resultado. sobre o G4, como é que vai ser o desfecho dessa rodada para vocês? Vai valer aquela torcida contra, aquelas combinações, o Curitiba, o CRB, tem a questão do jogo do Paraná contra o Guarani também? Vale tudo nesse momento também para o Botafogo ficar raiz novamente no G4? Então, acho que o nosso papel contra o Vila Nova a gente fez, que é o mais importante, e agora o que acontecer é deixar nas mãos de Deus, deixar Deus se decidindo lá. Claro que a gente quer continuar no G4, se der para acontecer um resultado que nos ajude, melhor ainda, mas se não a gente vai continuar trabalhando forte aqui e fazendo a nossa parte. Só mais uma coisa, o trabalho do Emerson no caso, você falava da questão da adaptação do elenco ao estilo dele e tal, você acha que agora definitivamente já ganhou o corpo, vocês têm completamente adaptados ao modo dele de trabalhar, você acha que ainda está naquela fase de adaptação? Sim, acho que está ganhando o corpo sim, o entendimento está sendo melhor por conta do tempo de trabalho também que está tendo, e os jogadores estão acreditando no trabalho dele, a gente confia muito no trabalho dele, então estamos todos juntos e acredito que vai dar resultado.